Olá, bom dia! Que Deus e a Jurema Sagrada nos abençoe neste dia nos trazendo muita paz, saúde e felicidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado quem pode mais do que Deus ninguém. Que nesta manhã possamos pedir aos nossos encantados que nos permitam entrar no mundo da Jurema. Que a cada dia, que a ciência dos senhores mestres, que a ciência das senhoras mestres, que os nossos caboclos possam nos ajudar nessa nossa caminhada. E isso é muito importante, nós estarmos aqui conversando, tendo contato íntimo com a nossa espiritualidade. Porque nós sabemos que quando a gente balança o maracá, o mundo espiritual também se balança para nos ajudar. E que nesta manhã os encantados possam nos ajudar. E eu sempre começo cantando assim Eu vou pedir licença aos senhores mestres Eu vou pedir licença aos senhores mestres Que abram o meu caminho Jurema em cima do Jurema Que abram os meus caminhos Jurema em cima do Jurema Eu vou pedir licença às senhoras mestres Eu vou pedir licença às senhoras mestres Que abram o meu caminho Jurema em cima do Jurema Que abram o meu caminho Jurema em cima do Jurema Eu vou pedir licença a todos os caboclos Eu vou pedir licença a todos os caboclos Que abram os meus caminhos Jurema em cima do Jurema Que abram o meu caminho Jurema em cima do Jurema Que nesta manhã que os senhores mestres, que as senhoras mestres Possam abrir os nossos caminhos E que a ciência dos nossos encantados Possam nos ajudar, nos orientar Que os senhores mestres, as senhoras mestres, os nossos caboclos Possam nos dar um pouquinho da sua ciência Para que nós possamos atravessar por todas as dificuldades Na qual o mundo está vivendo E nós temos que manter a nossa fé Na nossa espiritualidade Porque eles estão no outro lado Pronto para nos ajudar, nos orientar Basta que nós firmamos o nosso pensamento Nos nossos guias espirituais Para que no plano espiritual Eles possam vir Nos orientar, nos ajudar Nessa nossa caminhada Aqui é Deluca Natal Falando de Parnamirim, Rio Grande do Norte Jurema com Axé Nos siga na rede social Jurema com Axé no Facebook Instagram, no Twitter E que Deus e a Jurema Sagrada Nos abençoe hoje e sempre